Eu aí não tenho uma perspectiva, se calhar, tão negativa ou tão menos otimista. Pelo seguinte, o mundo está muito mais plano. Hoje em dia, seja com o digital, seja com esta proximidade ao mundo que está no bolso. E com as referências que isso traz. Hoje em dia, as Kardashians e os Cristianos Ronalds e esses modelos que os miúdos seguem são do mundo todo. Portanto, eles estão em contato permanente com o mundo. Por outro lado, o preço das viagens, os programas de Erasmus, as ofertas de emprego, as aberturas, a globalização, e em particular o preço das viagens, veio fazer com que hoje as novas gerações viajam muito mais. A minha filha, Sofia, que tem 16 anos, já viajou com 16 anos muito mais do que eu viajei, até aos 30 não, porque eu noutra vida fui oficial da minha mercante e dei voltas ao mundo em navios. Mas é um ambiente um bocadinho, um contexto um bocadinho mais salgado do que ela tem. Ela com 16 anos já correu o mundo, já foi a muitos países que eu, enfim, com o dobro de... E eu, se calhar, até fui um beneficiado e dou graças a Deus por isso, não sei padrão. Mas isto hoje é transversal, quer dizer, os miúdos têm portas abertas, viajam mais, têm muito mais facilidade de ir lá fora. Agora é mais barato fazer uma viagem, se calhar, à Europa do que era... Ou mais barato, digamos, é menos numeroso, é mais fácil de conseguir fazer uma viagem à Europa do que se calhar do nosso tempo, seria fazer uma semana no Algarve, para dizer alguma coisa, não é? Portanto, hoje as viagens e a facilidade de viajar e as ligações, portanto, eles têm muito mais mundo, estão muito mais capacidades, são muito mais alerta e acho que estão mais preparados também, mais sensíveis para esta transformação. Eles são de todos os que têm maior preparação. E isso também é bom, porque à medida que viajam, trazem outros referenciais, trazem outra exigência, trazem outra cobrança para o país, outros padrões que até aqui não existiam. Até algumas gerações atrás, vivíamos muito fechados aqui no nosso mundinho e as referências eram muito mais exíguas, muito mais pouco holísticas. E, portanto, eu tendo a valorizar muito esta capacidade que lhes é dada pela viagem, pelo mundo, por ter outras referências. E acho que isso é uma grande vantagem. Portanto, estão mais preparados. E depois também, como dizia, pelos erasmos, pelos estágios, por poderem ir lá fora, colher experiência, ter outros contactos, falar com outras culturas que só os podem enriquecer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho